Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Hoje nós vamos meditar sobre um texto do livro dos Provérbios, capítulo décimo, livro dos Provérbios. E diz assim, o sábio aceita o mandamento de Deus, olha a sabedoria que está nos mandamentos. O insensato corre para a ruína, olha a diferença do sábio e do insensato. Quem é íntegro caminha seguro, agora quem tem ódio provoca muita briga, isso que nós estamos vendo no Brasil, né? O ódio provoca muita rixa, muita briga e o amor cobre todas as ofensas. Olha que maravilha, me ofende e eu vou com o amor superar as ofensas. E quem observa a disciplina caminha para a vida. Quem despreza a correção se extravia, se perde. O mentiroso esconde ódio, o caluniador é um malfeitor, quem modera a língua é prudente e o coração do ímpio nada vale. Gente, quantos conselhos bonitos, não, da Bíblia? O justo ensina, o insensato entrega-se ao crime. Os anos dos ímpios são abreviados, seu anseio fracassa, já o justo jamais será abalado. Olha que coisa boa, não? Nos lábios dos justos há cordialidade, na boca do ímpio há perversidade. Repreenda o sábio, ele vai te agradecer. Repreenda o ímpio, ele vai te odiar. O sábio aceita conselhos. O justo aprenderá cada vez mais na vida. Por quê? Porque a sabedoria mora com a prudência. A reflexão, o conselho, a honra, tudo isso nos dá muita sabedoria. E a sabedoria caminha pela estrada da justiça, a estrada do direito, a estrada do bem, a estrada da verdade. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não desprezes a disciplina. Pelo contrário, aceite a correção, porque a prudência é a arte de dirigir bem a nossa vida. A sabedoria é, a falta de sabedoria é perseguidora dos vícios. Quem não tem a sabedoria, torna o vício uma verdade. E aí, claro, houve uma grande inversão de valores. E quando aqui no texto, nós falamos, e a Bíblia fala de sabedoria, não é erudição. Ah, eu sei a Bíblia de cor, mas você, por isso, não é um sábio. O sábio é quem pratica o bem. O sábio é aquele que dá sabor às coisas. Então, o sábio, ele vai saborear as escrituras. O sábio vai saborear a verdade. E aí vem a palavra sal. Jesus diz, vós sois o sal da terra. Sal e sabedoria é uma palavra que tem a mesma raiz. Então, a sabedoria é o sal que vai dando sabor a tantas coisas da nossa vida. Quando a gente não dá sabor à oração, a oração vai ser insípida. Vamos pedir essa graça do sabor, da sabedoria, e nós vamos ser novas criaturas. E fique com Deus.